Olá família, eu vim aqui até o shopping resolver umas papeladas minhas aqui, aproveitei aqui para mostrar aqui como está o meu bairro aqui do village Campeste 2, aqui não está tão movimentado, está meio parado, aqui não tem tanta comemeração de gente, estou chegando aqui na praça, ali é um supermercado até que o povo está respeitando aqui a quarentena, tem gente na rua tem, mas é pouco, chegando aqui na principal do Graciliano Ramos, a maioria da furando do Graciliano Ramos, A maioria da folha aqui, ele é um pouco chato. A maioria da folha aqui, ele é um pouco chato. Jesus! A lua! A lua! A lua! Calmaria! O rádincamento quase deserto. Digno e viro que o povo está despeitando na quarentena. Então libera o nosso povo Pra cima, praticamente Deserto É isso aí, família Aqui na praça Pra mim é deserto Aqui no village Aqui no village Olha o nosso neto aqui, na praça também está fechada. A maioria dos locais estão quase tudo fechado. Ali tem um campo, vamos lá mostrar o campo lá. É o campinho do vídeo da bola, que é o que está acontecendo. Geralmente aqui está cheio de vinho, aqui brincando. O que ele quer? A gente quer ver o que está acontecendo. A gente quer ver o que está acontecendo. Está fazendo o que está acontecendo. Que é isso aí? Não é, eu não estou duro de vontade. Vem cá, A gente quer ver. O que está acontecendo. Não é não. Sabe do que essa loja é interminável As bancas Fica cheio, vem Fazendo suas compras Tá aqui, ó A loja fechada, ó É, tamo aceitando Pagamento pelo aplicativo A loja fechada Que eu sou o melhor A loja fechada A tensão Poder ter uma parte de um governo de Amagoas O protesto Pra atender um cliente com uma cara Essa rua aqui fica topada Queridos, quem não tem noção Isso aqui é rock, rolinha As rolinhas são todas abertas É um movimento aqui perto de inferno Hoje, tão assim, ó Hoje vai ter tudo fechado Vamos ver, não Tá liberando aí As coisas a um pouco, mas eu não sei o que houve de hoje Tá tudo fechado É lá em cima Aqui é uma rua só de comércio É lá em cima Tá liberando aí O que eu fiz? É lá em cima É lá em cima Aperta vazia, com a perta mais vazia. Aperta mais com imagens. Aperta mais com a perta de drogas. Este é o nosso país. Não é um estarei espelhoso e Myrôia. Aperta mais com o meu raio. Você pode desigirnost?